Era uma vez um gato que morava no fundo de um buraco. Certa noite, ele saiu para namorar e ficar olhando para a lua. Acontece que apareceu um cachorro enorme. Ele deu um pulo tão grande que foi parar na França, mas não sabia falar francês. Quer que eu conte outra vez? Era uma vez uma gata que morava num buraco bem fundo. Um dia ela saiu para namorar o seu namorado gato. Mas sabe o que aconteceu? Apareceu um cachorro enorme e ela deu um pulo tão grande que foi parar na Inglaterra. Ela não sabia falar inglês. Quer que eu conte outra vez? A Inglaterra A Inglaterra